Boa tarde a todos. Vamos retomar então a nossa reunião da diretoria. Então, retomamos com a manifestação da Procuradoria sobre o item 11. Bom, o item 11 trata essencialmente da regulamentação da qualidade do serviço de transmissão e realmente pelo número de contribuições que nós tivemos aqui, sustentações orais, ficaria difícil a gente contrapor ponto a ponto. Mas o que a gente pode dizer, pode afirmar, é que a maioria das contribuições tem a ver basicamente com o mérito da proposta, do conteúdo das disposições normativas que foram submetidas à audiência pública. Então, isso eu entendo que é uma matéria eminentemente técnica. A competência da ANEL para regular o serviço de transmissão está prevista no artigo 3º, CISO 19, da ANEL 9427. Por isso, a Procuradoria opina que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores diretores, foram 16 contribuições feitas aqui nesse processo. E como disse o superintendente em sua fala, a audiência pública ficou aberta por dois anos, 24 meses, e nesse período de 24 meses, reuniões oficiais registradas foram não menos que 14. Então, eu gostaria de pontuar, assim como na audiência pública 21, como disse o Mário, que tratou dos reforços, na audiência pública 22, que tratou dos requisitos mínimos de manutenção, uma palavra que marcou essa audiência pública 27 foi o diálogo. E aqui eu vou parafasear o Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro. O Papa Francisco nos legou profundas e inesquecíveis mensagens, né? E uma delas, eu acho que agora eu reproduzi nesse momento. Então, assim dizia o Papa, que quando os líderes dos diferentes setores lhe pedem um conselho, a resposta que o Papa dá é sempre a mesma. Diálogo, diálogo e diálogo. E dizia o Papa, a única maneira para uma pessoa, uma família, uma sociedade crescer, a única maneira para fazer avançar a vida dos povos é a cultura do encontro. Uma cultura segundo a qual todos têm algo de bom para dar e todos podem receber em troca algo de bom. E conclui o Papa, que hoje ou se aposta nesse diálogo, ou se aposta na cultura do encontro, ou todos nós perdemos. Passa por aqui o caminho fecundo, passa pelo diálogo. Então conclui o Papa Francisco. Então foi um trabalho até imprimido pela, que imposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tanto pela relatoria, tanto pelas equipes técnicas, também conduzida pelo Sandoval, com envolvimento também da fiscalização do serviço de eletricidade. Nós exercemos o diálogo com os agentes ao extremo. Esse diálogo franco, aberto, sempre tivemos no exercício dele. Agora, em uma audiência pública, em uma instrução do processo, o diálogo também não é uma via de mão única. O diálogo é uma via de mão dupla. E após todo esse espaço, então, de exercício da busca do consenso, também nos lembrou o Sandoval, que eram 18 pontos, quando a audiência pública foi aberta, entre o que entendia a Agência Nacional de Energia Elétrica e que havia adicionância com agentes, após todo esse diálogo que tanto pontuei, nós concluímos aqui o processo com seis pontos ainda remanescentes. Eu diria que houve grande avanço, e esse exercício ao extremo do diálogo permitiu a construção de uma norma muito consistente. E os pontos que não conseguimos avançar, que foram poucos, de 18 e remanescem em 6, eu passo agora a trazer o fundamento dele no voto. E da última lista que tratei com o Mário, da Abrat e com o Edson da Abdibe, dos seis pontos que me trouxeram ainda, que não haviam sido pacificados, nós conseguimos avançar ainda em um, que é o que diz respeito à consideração do tempo para Cabo e Torre, daquele material que tivemos na última reunião. Então, passo à leitura aqui do voto. A audiência pública, 27, recebeu 223 contribuições distintas, encaminhadas por 22 participantes e cito todos. Os detalhes de cada contribuição e análise estão na nota técnica 26 e no memorando 70. Esse memorando foi ainda de ontem, um refinamento ainda dessa busca aí, ao extremo de um consenso. E as conclusões, elas devem ser acolhidas desses dois instrumentos técnicos pelo colegiado, do ponto de vista da relatoria. Então, a tabela 1 resume o resultado da análise dessas contribuições. Então, nós tivemos 13% das contribuições aceitas, no total de 29, 14% parcialmente aceitas, no total de 32, 158 contribuições não aceitas e 4 que não se aplicam ao tema imposto em audiência pública. Então, a análise do feito, provocado pela resolução 270, na qualidade de serviço público de transmissão, essa resolução, a constituição do segmento de transmissão, trata de toda a regulação da transmissão, estabelece um incentivo regulatório que resulta no aumento da taxa de disponibilidade das instalações de transmissão integrantes da rede básica. Para avaliar a evolução da taxa de disponibilidade do sistema de transmissão, após a publicação do regulamento, foram analisadas as taxas de disponibilidade entre 2005 e 2015, de forma a contemplar 3 anos de desempenho anteriores à norma e 7 anos posteriores. O gráfico 1 apresenta, então, a evolução da taxa de disponibilidade e do tempo de indisponibilidade por função de transmissão em função da aplicação de parcela variável decorrente dos desligamentos programados ou de outros desligamentos. Esse gráfico foi usado também na apresentação do Mário. Da análise do gráfico, observa-se aumento da taxa de disponibilidade a partir da vigência da resolução 270 de 2007, que foi pontuado, que iniciou em junho de 2008, ou seja, o regulamento tem cumprido a sua função de regulação por incentivos. ao se considerar que as taxas de disponibilidade possuem relação inversa com o percentual do desconto em relação à RAP e que, conforme mostra o gráfico 1, a taxa de disponibilidade do sistema de transmissão, essas taxas estão acima de 99,7%, não é de se esperar elevado percentual de desconto em relação à RAP. O gráfico 2 mostra o percentual de desconto de receita aplicado em relação à RAP para as novas concessões prorrogadas em 2012. E, complementarmente às análises apresentadas no gráfico 2, a tabela 2 mostra para o ciclo 14,15 o percentual de desconto de RAP de receita aplicado em relação à RAP para as concessões prorrogadas em 2012. Então, nós temos Furnas com 3,87%, Celg com 2,68%, Eletronorte com 2,55% e Chesse com 2,34%. CETEP com 1,72%, CEMIG 1,49%, ACE com 1,47%, Eletrosul 0,80%, Copel 0,75%, então uma média de 1,96%. A tabela 3 mostra o percentual de desconto aplicado em relação à RAP para as três concessões licitadas mais antigas, aproximadamente 15 anos em operação. Então, a gente tem uma média de 1,06%, considerando as três citadas. Dentre as análises realizadas sobre o efeito que o regulamento provocou na redução dos tempos de indisponibilidade, a tabela 4 compara os tempos de indisponibilidade por função de transmissão antes e depois da publicação da resolução 270 de 2007. Então, nós temos a média de tempo de disponibilidade entre 2005 e 2008, que era 3,8 horas por função de transmissão, a média entre 2009 e 2015 e 1,07, e a redução de tempo de indisponibilidade de 72%, significativo. E pelos resultados apresentados na tabela 4 e no gráfico 2, observa-se que a resolução 270 de 2007 provoca a redução de 72% nos tempos de indisponibilidade para os usuários do sistema de transmissão, acarretando, em média, desconto de menos de 2% da receita da concessionária. Assim, a regulação por incentivo buscada pelo regulamento se mostra eficiente, pois melhorou expressivamente a disponibilidade das instalações de transmissão, frente a um baixo índice de desconto de receita. Em função da tabela 2, mostrar que 4 concessionárias estão com um percentual de desconto superior à média de 1,96%, buscou-se na tabela 5 mostrar a média de desconto de receita que seria aplicada caso as 4 concessionárias tivessem 2% de desconto, ou seja, dentro da média hoje de desconto considerando o ciclo 2014 e 2015. Então a gente pegou aquelas concessionárias que podemos chamar os outliers, que tem as médias mais altas, e travamos no limite máximo de 2% para calcular uma nova média. Então, em se fazendo isso, a média fica em 1,58% de desconto. Assim, a média de desconto no ciclo 2014 e 2015 de 1,96% seria reduzida para 1,58% caso houvesse a melhoria da eficiência das empresas que eu vou chamar de outliers. Não há, portanto, que se falar de descontos elevados, mas sim da necessidade de melhoria operacional de algumas empresas. As principais contribuições encaminhadas na audiência pública serão apresentadas a seguir. Então, a primeira questão é a PVI, a isenção da parcela variável por disponibilidade para manutenção preventiva cadastrada no sistema de acompanhamento de manutenções. Por meio da resolução normativa 669 de 2015, foram estabelecidos os requisitos mínimos de manutenção e o monitoramento da manutenção das instalações de transmissão de rede básica. Os estudos estatísticos realizados pela fiscalização para fundamentar a proposta encaminhada para a SRT consideraram dados de desligamento de 2008 a 2013. Ao manter os mesmos critérios adotados pela SFE, a SRT solicitou a ONS a utilização da base de dados de 2014 e 2015 também. As análises realizadas pela SRT mantiveram as conclusões da SFE de que 80% de todas as intervenções também ficaram em torno de 20 horas, assim como ocorreu na efetuada pela SFE em 2014. Ao se julgar que o período contínuo foi proposto em função de considerar o período noturno e que a resolução normativa 669-2015 estabelece que podem acontecer intervenções decorrentes, ou seja, a intervenção programada não seria necessariamente realizada de uma única vez, foram aprimorados os tempos de inserção relacionados às manutenções estabelecidas na resolução 669. Assim, com base nos períodos historicamente necessários à realização das manutenções de 2008 e 15 e no incentivo regulatório concedido para a realização de manutenção constante nos requisitos mínimos de manutenção previsto pela resolução 669, propõe-se a isenção de descontos para o período de até 20 horas por intervenção e aplicar a PVI utilizando o fator multiplicador Kp igual a 1 para o período de 20 até 30 horas. A proposta de isenção de PVI nos tempos constantes da minuta de regulamento visa incentivar o aumento da realização de manutenções preventivas pelas concessionárias de transmissão de forma a reduzir a ocorrência de desligamentos intempestivos no sistema de transmissão enquanto Kp igual a 1 para as 10 horas que excedem as 20 horas do Kp igual a 0. Consiste em incentivo para que as empresas continuem aprimorando as técnicas de manutenção objetivando reduzir a disponibilidade do serviço. Ressalta-se que os tempos propostos relacionados às isenções de aplicação de PVI acarretarão redução dos percentuais de desconto em relação a RAP. O gráfico 3 mostra o impacto previsto das isenções propostas em relação aos requisitos mínimos de manutenção no percentual de desconto aplicado. ao se considerar que para o ciclo 16-17 há previsão de RAP para todas as concessionárias em torno de 13,5 bi e que o percentual de desconto que deixaria de ser aplicado seria em torno de 0,5% aproximadamente 67 milhões por ano seria o valor que deixaria de ser revertido para o usuário do sistema de transmissão. Destaca-se que a ação regulatória conjunta dos requisitos mínimos de manutenção prevista na resolução 669 e as isenções propostas no aprimoramento da revisão da resolução 270 consistem em incentivo regulatório consistente no sentido de estimular a boa engenharia de manutenção e operação das instalações de transmissão de energia elétrica. E aqui a gente traz o gráfico que mostra o percentual de descontos aplicados e previsto em relação a RAP para concessões prorrogadas considerando as isenções relacionadas na 669. E sobre a aplicação da parcela variável por restrição operativa temporária a PVRO ou PVI associada ao risco de ocorrência de queimada ou incêndio florestal. Houve contribuição na audiência pública no sentido de questionar a aplicação de parcela variável associada a risco de desligamento. Frisa-se que a aplicação da PVI ou da PVRO decorre da indisponibilidade ou da restrição operativa em função também de eventual risco que possa existir para a operação segura da linha de transmissão ou de qualquer outro ativo sob responsabilidade das concessionárias e acrescenta-se que a questão do risco compõe a gestão das concessionárias. Após analisar as contribuições o texto nós aprimoramos ele de maneira a esclarecer que quando se tratar de queimada ou incêndio florestal a aplicação de PVI ou PVRO está vinculada à responsabilidade objetiva da concessionária pela manutenção da faixa de servidão. Outro ponto de aprimoramento realizado na audiência pública se refere à atribuição do ANS de identificar áreas com risco de queimada ou incêndio florestal. Entendeu-se não ser tal atribuição do ANS uma vez que o conhecimento das características da linha dentre elas os biomas associados as diretrizes das ações de manutenção das concessionárias o relacionamento das concessionárias com as comunidades são informações de conhecimento e gestão das transmissoras. Sobre a aplicação de desconto em função de indisponibilidade de equipamento de reserva também houve aprimoramento como resultado da audiência pública explicar que o desconto pela indisponibilidade de equipamento de reserva deve ser aplicado no caso de o equipamento ser remunerado ou seja não há aplicação de desconto na utilização de equipamento reserva adquirido com recursos financeiros próprios da concessionária em função de sua estratégia de gestão ressalta-se que não deverá ser aplicado desconto quando algum equipamento reserva não remunerado substituir algum outro para manter a função de transmissão em operação também foi explicitado no regulamento que na situação de uma fase reserva remunerada substituir alguma fase que ficou indisponível seja por motivo programado seja não será descontada a parcela da RAP do equipamento substituído por equipamento reserva remunerado durante o período em que não estiver sendo utilizado para manter em operação uma função de transmissão devendo nesse caso não ser aplicado desconto simultâneo na receita do equipamento reserva remunerado sobre esse tema também foi incluída a obrigação de em até 30 dias as concessionárias informarem a disponibilidade dos equipamentos reservas para o INS pois considerando que não havia a adequada sinalização para a notificação da disponibilidade ao INS poderia haver situações em que os equipamentos foram utilizados mas pelo fato de não haver registro dessa utilização os descontos retroagiriam a data do termo de liberação dos equipamentos podendo acarretar desconto desarrasoado na receita sobre a aplicação da parcela variável por atraso na entrada em operação temos que a alteração proposta na revisão da 270 objetivo elucidar que uma vez que o regulamento vincula o recebimento da receita a prestação de serviço disponibilidade o desconto por atraso na entrada em operação deve ser aplicado a partir do primeiro mês seguinte ao da entrada em operação comercial da instalação em conformidade com o despacho número 1397-2014 que indefere os pedidos de concessão de medida cautelar interposto por concessionários de transmissão para suspender o desconto do pagamento base previsto nessa resolução e após o período de contribuição da audiência pública foram identificados alguns pontos de aprimoramento na aplicação da PVA o primeiro deles que a gente cita ele se refere ao parcelamento do desconto como a proposta encaminhada para a audiência pública foi parcelar o desconto em 6 meses após a entrada em operação comercial tal parcelamento resultaria no pagamento de uma receita para a concessionária de 75% durante o período ressalta-se que o pagamento de 75% do PVA acontece quando o cálculo da PVA resulta no seu valor máximo ou seja 12,5% da rápida concessão e dessa maneira procurou-se identificar parcelamento que considerasse o cálculo da parcela de receita associada à remuneração do acionista de forma a não comprometer os compromissos contratuais relacionados ao serviço público assim foi proposto o parcelamento da PVA para ocorrer em 18 meses o que permite que a concessionária receba 91,6% do PVA durante o período reduzindo o desconto na fase inicial da entrada em operação comercial e o pagamento de 91,6% do PVA aconteceria quando o cálculo da PVA resultasse no seu valor máximo ou seja 12,5% da rápida concessão outro ponto de aprimoramento após a audiência pública foi o tempo em que a PVA atinge o limite entendeu-se razoável alterar o tempo de 45 para 90 dias além dessa alteração propõe-se que o cálculo da PVA seja realizado considerando o valor por dia de atraso nos primeiros 60 dias de 25% do valor pró-rata do PB da função de transmissão e entre o 61 e o 90 dia correspondente ao valor pró-rata do PB da função de transmissão dessa forma o aprimoramento proposto na aplicação da PVA deixa razoável o critério da PVA sem que atrapalhe o incentivo regulatório que existe em relação ao cumprimento ao prazo estabelecido tanto nos contratos de concessão obras licitadas como nas resoluções autorizativas reforços sobre a alteração do fator multiplicador para desligamento programado em uma função de transmissão que for superior ao período inicialmente programado ou reprogramado e atraso no desligamento programado após o período de contribuições na audiência pública foi necessário solicitar novos dados ao ONS em relação aos atrasos na conclusão do desligamento programado as estatísticas apresentadas pelo ONS quanto aos atrasos dos desligamentos programados indicaram a ocorrência de atraso de 25% dos desligamentos programados dessa forma concluiu-se que o critério de se aplicar o fator de 1,5% no desligamento programado que consta da 270 não é suficiente para inibir os atrasos de desligamento programados a tabela 6 apresenta o percentual dos atrasos dos desligamentos programados de 2008 a 2016 a gente vê que está ali em 2008 foi 24,45 2010 24,62 tivemos em 2016 21,43 ou seja um total médio de 24,20 para se identificar os tempos ocorridos referentes aos atrasos dos desligamentos programados a tabela 7 mostra a distribuição percentual dos atrasos dos desligamentos programados para um intervalo de 10 em 10 minutos e pela tabela 7 nota-se que 45,64% dos atrasos ocorreram dentro de até 30 minutos assim identificou-se razoável a necessidade de aprimorar o incentivo para reduzir o tempo de atraso de desligamentos programados de maneira que foi ajustado na minuta de resolução o fator multiplicador dentro de até 30 minutos de atraso ou seja foi alterado de 50 para o fator multiplicador de 1,5 em relação ao fator KP da função de transmissão mantido o fator vigente e a partir de 30 minutos deverá ser multiplicado por 5 em relação ao KP busca-se o aprimoramento proposto sinalizar para as concessionárias de transmissão a importância de incentivar a disponibilidade da função de transmissão dentro do prazo solicitado para o desligamento programado uma vez que o INS opera o sistema considerando o período estabelecido para o desligamento programado mantendo-se no primeiro momento a regra vigente para atrasos de até 30 minutos para que haja período de adaptação das empresas e após os 30 minutos majora-se com a elevação do fator multiplicador sobre a aplicação do período de carência que é isenção de desconto no período de 6 meses a contar da data de entrada em operação comercial ao se considerar que na regra vigente e na proposta de caminhada para a audiência pública foi relacionado o período de carência de uma nova função de transmissão após análise das contribuições constatou-se que podem existir casos de entrada em operação comercial de equipamento em função de transmissão existente assim foi aprimorado o critério da carência para incluir casos de instalação de novos equipamentos principais em função de transmissão existente outro ponto aprimorado em relação ao período de carência se refere a casos de seccionamento de linha de transmissão para eles é razoável que seja proposta a isenção de seis meses de desconto para seccionamento de função de transmissão linha de transmissão desde que o desligamento e as restrições operativas tenham se originado nos novos equipamentos implantados e sobre o prazo relacionado a recomposição de linha de transmissão após evento classificado como caso fortuito força maior após a audiência pública foram solicitados ao ONS atualização dos dados relacionados à utilização de horas de isenção para recompor essas linhas de transmissão tanto para circuitos simples como para duplo proveniente de eventos classificados como caso fortuito ou força maior em função de na audiência pública 27 2014 constatar que a isenção está relacionada a ocorrência de queda de estrutura ou de cabo ao solo foram aprimorados critérios atinentes à recomposição das estruturas e cabos ao se julgar que após evento classificado como caso fortuito ou força maior podem ocorrer casos de estruturas ou de cabos fase que não caem ao solo o texto foi ajustado para esclarecer que as horas de isenção se aplicam além de queda de estrutura e cabos ao solo também para danos em estrutura e desprendimento de cabo o texto também foi aprimorado para incorporar também o cabo para raio nas horas de isenção para fase e por se considerar as motivações trazidas no período de contribuições entende-se razoável ampliar o tempo de isenção por razões intrínsecas dificuldades dos trabalhos de recuperação de circuitos como também de incorporar os períodos noturnos nas concessões das franquias foi um pleito grande do segmento de transmissão dando então a liberdade à gestão de risco da atividade das concessionárias assim entendeu-se incluir o período noturno nas horas estabelecidas para incentivar a recomposição da linha de transmissão ou seja foram propostas 40 horas para reparo de cada estrutura afetada em circuito simples e 50 horas para o reparo de cada estrutura afetada em circuito duplo sobre a suspensão de receita após superados os limites de descontos da parcela variável e decorridos 30 dias consecutivos após as contribuições foram analisadas então os casos de aplicação do critério que ocorrem desde 2007 segundo contribuições da área de fiscalização a receita de todas as funções de transmissão que permaneceram disponíveis no mínimo de 30 dias após terem atingido os limites de parcela variável foram suspensos uma vez que segundo a fiscalização 100% dos casos se referiram a questões relacionadas à gestão da concessionária ou seja nenhum caso foi classificado como caso fortuito ou força maior e em função do histórico dos casos analisados foi aprimorado o critério de eventual suspensão de receita de forma a deixar sob responsabilidade do ONS apurar evento que se enquadre no critério assim assim o ONS deve apurar o evento e realizar a suspensão do pagamento base da função de transmissão considerando o período de indisponibilidade ou restrição operativa após atingir um limite um dos limites referidos a suspensão de receita pelo ONS não deverá ser aplicada quando o desligamento advier de evento classificado como caso portuto ou força maior ressalta-se que permanece o objetivo de constar na norma a suspensão de receita de determinada função de transmissão para que possa existir sinal econômico para que a concessionária realize a melhor gestão dos seus ativos tanto do ponto de vista de manutenção para que se evite que a função de transmissão atinja o limite parcela variável e permaneça indisponível por no mínimo 30 dias consecutivos como também para a aceleração do retorno da função de transmissão a condição de disponível depois de ficar o período indisponível o gráfico 4 mostra a evolução da quantidade e tempo de disponibilidade de função de transmissão que ficaram mais de 40 dias indisponíveis consecutivamente e pelo gráfico a gente extrai a informação de que a regulação por incentivos buscada pelos regulamentos se mostra eficiente pois melhorou de maneira expressiva a disponibilidade das instalações de transmissão uma vez que os tempos médios de disponibilidade foram reduzidos de 181 dias para 76 e sobre a isenção de desligamentos em função de solicitações da ANEL o objetivo dessas propostas consiste em prever na norma da possibilidade de isenções oriundas de desligamentos solicitados pela ANEL considerados necessários para investigar defeitos ou falhas em equipamentos com repercussão sistêmica de grande abrangência e em diversas instalações frisa-se que não se pretende realizar a gestão compartilhada das obrigações relacionadas à investigação de falhas e defeitos próprios dos equipamentos aos concessionários uma vez que essa responsabilidade continua sendo da concessionária mas sim o emprego desse instrumento apenas para os casos que possibilitem mitigar defeitos e falhas e sobre as contribuições não aceitas a gente vai apresentar também aqui a motivação destaca-se a seguir as principais contribuições não aceitas as demais constam então dos relatórios de análise da item da nota técnica 26 2016 da SRT então um dos principais pontos até foi colocado aqui em sustentação oral é que além das isenções relacionadas às resoluções 669 estabelecimento do fator KP igual a 1 para os demais desligamentos programados a proposta sugerida foi discutida e analisada avaliando os impactos nas disponibilidades das instalações de rede básica na parcela variável em decorrência de manutenções preventivas KP igual a 10 acarretou historicamente a média de 34% dos descontos totais da PV desligamento programado outros desligamentos e descontos de equipamento de reserva outro ponto de destaque é que a ANEL já concedeu estímulo à realização de manutenções programadas dentro de uma análise estatística que demonstrou a necessidade de desligamentos para manutenções essenciais das instalações concedendo isenção franquia de parcela variável relacionada da resolução 669 2015 aplicar KP igual a 1 juntamente com as franquias da resolução 669 elevaria a indisponibilidade do serviço alterar o KP de 10 para 1 incentivaria tanto a redução dos descontos decorrentes das disponibilidades quanto o aumento das indisponibilidades das instalações é importante que o fato KP seja maior do que 1 para que as concessionárias para que a concessionária seja incentivada a reduzir o tempo de disponibilidade é isso que se almeja outra questão foi a PVI por utilização do digitor de transferência e por conveniência operativa também foi ponto da sustentação oral e também foi abordado na apresentação da área realizada pelo Jaco a avaliação não deve julgar apenas os custos do digitor de transferência mas sim os de todo o módulo do digitor e esse que foi a principal questão que as empresas pediam 10% porque o custo do digitor de transferência era de 10% mas quando a gente faz uma análise de todo o módulo do digitor chave e outros equipamentos que para 230 KV e 500 KV custam de 30% e 40% da receita do módulo geral além de questões intrínsecas a confiabilidade da operação da substação então portanto utilizar o valor de 50% do pagamento base se aproxima e muito do custo da função disponibilizada sem contar os intangíveis associados a redução da confiabilidade da instalação razão pela qual se entende adequada essa sinalização econômica outra questão é a isenção da parcela variável da função de transmissão desenergizada por solicitação de agentes de geração distribuição consumidores livres e terceiros os demais agentes não possuem o mesmo sinal econômico das transmissoras o que poderia distorcer os tempos solicitados para as intervenções a ANEL teria dificuldade para reavaliar os parâmetros estabelecidos para os segmentos de geração e distribuição uma vez que empresas com ativos em mais de um segmento poderiam utilizar esses parâmetros com outro objetivo que não os destinados a manutenções para geradoras e distribuidores acho que então abordamos os principais pontos que também já foi apresentado pela área técnica quando fez a sua apresentação de maneira muito didática o que ajuda a compreensão do voto e passo ao dispositivo com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-005637-2002-31 voto pela emissão de resolução normativa minuta anexa com disposições relativas à qualidade de serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações sob responsabilidade concessionária de transmissão integrantes da rede básica e das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais que se conectam à rede básica conforme a resolução normativa 442-2011 e da outras providências é o voto em discussão eu gostaria de parabenizar o relator a equipe da SIT e os demais agentes de transmissão que participaram ativamente desse processo nós estamos discutindo a 270 na nossa avaliação a 270 é um regulamento moderno e quando eu falo moderno é porque ele tem uma postura proativa no momento que existe uma indisponibilidade de imediato os valores são definidos quer dizer é uma aplicação automática consequentemente diferente das situações anteriores onde você tem uma inspeção uma fiscalização uma penalização uma série de recursos no final das contas você não consegue perceber nitidamente o cumprimento do regulamento nesse caso não existe uma aplicação de imediato essa aplicação de imediato evidentemente permite que haja uma recorrência caso evidentemente o agente se sinta prejudicado e aí uma vez aplicado pelo ONS existe a instância da ANEL para que possa ser recorrido e nós pelas estatísticas que foram apresentadas não só com relação a aplicação mas também com o desempenho do sistema de transmissão eu gostaria de aproveitar para parabenizar as empresas que atuam na área de transmissão porque mostra um desempenho muito bom foi apresentado até comparado com níveis de primeiro mundo portanto mostra que o regulamento está adequado mas mesmo estando adequado evidentemente ele foi feito em um determinado momento com uma determinada concepção e existe espaço para melhoria e é isso que foi feito ao longo de dois anos de discussão nós chegamos no possível e aí evidentemente que aí nós temos que salvaguardar o interesse do agente evidentemente que a gente tem interesse que o agente tem um bom desempenho que o agente tem uma remuneração adequada mas ao mesmo tempo nós estamos preocupados com o consumidor evidentemente que e nesse caso aí a gente percebe claramente equilíbrio se a gente tiver discutido alguma coisa da área de transmissão não será pela 270 eu entendo que existe espaço para uma remuneração melhor do sistema de transmissão portanto é uma questão estrutural mas do ponto de vista de regulamentos da 270 e com esse aperfeiçoamento entendo que alcançamos avançamos no que podia avançar fruto do que o diretor André falou de constante diálogo e permanente diálogo e até na última semana eu fui testemunha do trabalho que foi feito principalmente pela SRT chamando aí a Brat chamando os agentes para que naquilo que pudesse avançar do ponto de vista eu diria independente do regulador isso foi feito portanto André eu gostaria de parabenizar o relator a equipe da SRT dizer que nós conseguimos fazer o melhor possível nessa revisão da 270 eu também gostaria de fazer uso da palavra inicialmente parabenizar aí o doutor André e o seu gabinete e principalmente a área a SRT as outras a SFE também que é uma área que deve ter sido envolvida nesse processo tendo em vista que faz a parte de fiscalização e principalmente aos agentes de transmissão do qual ao longo desses dois anos e doze reuniões que tiveram para discutir o regulamento eu acho que um dos regulamentos que foram bastante discutido e aprimorado isso mostra a preocupação do segmento de transmissão pelo um regulamento moderno como bem disse o doutor Reif no qual o fruto desse regulamento está aí exposto que é uma um nível de continuidade acima de 99,7% de extrema orgulho para o país porque poucos dos países tem um nível de qualidade de transmissão dessa ordem isso com certeza é fruto do desempenho do empenho de todo o segmento dos técnicos dessas áreas das empresas que são extremamente capacitados e usando cada vez mais as técnicas mais modernas mas entendo também que nós conseguimos avançar de forma razoável não diria que de forma excelente mas eu acho que razoável nessa nova revisão que foi feita na 270 eu acho que ela já tinha o seu prazo vamos dizer assim de validade chegando ao final eu acho que em função de novos desafios ele deveria ter sido mesmo colocado em prática esse aprimoramento entendo que a questão do HVDC é um ponto importante nós temos que nos preocupar com isso porque nós estamos aí hoje com quatro linhas em operação duas deverão entrar até 2020 e mais outras que deverão estar aí sendo sinalizada pela EPE para o caso de São Luís Tapajós então eu acho que nós temos que estar preocupados com esse segmento com essas linhas e no horizonte embora que a a SRT já sinalizou que seria 16 a 18 que está na agenda regulatória eu acho que nós temos que já nos preparar para esse processo no mais eu acho que ela ficou bastante interessante aquilo que foi melhorado não sei se realmente nós vamos conseguir abarcar de tudo o que os transmissores estão suscitando que não vai ser interessante mas eu acho que o avanço que já teve vai minimizar bastante na questão de queda de tores na questão de neodisponimização principalmente nesse ponto que colocou aqui que o atraso principalmente de desligamento 45% ou seja 50% ele ocorre nos 21º minuto então eu acho que fazendo uma redução nesse Kp nesse período eu acho que isso vai beneficiar de forma significativa na redução da aplicação de IPV não mais gostaria mais uma vez cumprimentar a todos os envolvidos nesse processo bem também aí parabenizar a todos que foram envolvidos nessa discussão concordo com o Reiv que realmente acho que a resolução 270 foi um marco importante eu diria numa modernização do processo de regulação por incentivo e eu acho que esse aperfeiçoamento que agora está sendo encaminhado ele era oportuno porque tem uma experiência vivida e certamente até pela complexidade das regras isso é realmente necessário fazer de tempos em tempos eu acho que o que nós ouvimos aqui em termos das sustentações orais das contribuições pelo que eu acompanhei do processo ele não tem muitas novidades em relação ao que já foi ao longo do todo o processo bastante debatido claro que aperfeiçoado incorporado boa parte das contribuições mas como qualquer regulamento não é possível imaginar que ele tenha 100% de aderência em relação ao pleito do segmento mas eu acho que é um regulamento equilibrado e como foi dito aqui tem a preocupação do lado da prestadora de serviço mas tem preocupação do lado do usuário eu acho que nesse sentido muitas das sustentações eu acho que aborda a questão como se fosse uma punição eu não olho dessa forma eu acho que aqui a parcela variável foi uma inovação que tem a prestação do serviço então se não está prestando o serviço tem uma parcela variável que tem que ser descontada eu acho que está conceitualmente é assim que eu acho que deve ser visto e eu também entendo que essa foi feita aqui numa das sustentações orais acho que pelo representante da Taesa até uma abordagem com relação à questão da excludente responsabilidade lá falava de um parecer da AGU a proposta de um processo relatado pelo pelo jurós acho que é da Isolux eu não estou enganado é isso né e ele até cobrava que a ANEL de alguma maneira não está levando em consideração incorporando aquela questão do parecer evidente que ele não parece que não está aqui mais mas é importante esclarecer que o parecer da AGU certamente é relevante foi prestado bastante atenção levado em consideração mas ele não vincula a diretoria da ANEL a ANEL tem a prerrogativa de decidir observando o parecer mas não necessariamente tem que seguir o parecer naquilo que ela eventualmente não concorda a procuradoria federal juntar a ANEL sim se tiver um parecer aprovado pelo advogado geral da União vincula a procuradoria mas não vincula de novo a diretoria da ANEL então eu acho também que não tem muito a ver o que nós estamos deliberando aqui agora é claro que tem espaço como foi um dos avanços importantes da ANEL e até no aprimoramento de última hora na redação da resolução que estará sendo aprovada para deixar um espaço para situações excepcionais poder ser analisada mas não como princípio da norma o princípio da norma é auto aplicável como aliás já tem sido então eu acho que isso de alguma maneira também está refletido na norma que está sendo proposta eu tenho alguns comentários também queria deixar o registro de que foi de fato uma discussão bastante rica eu particularmente me envolvi em algumas polêmicas e até o contrário da da Brat e da Abdibe que tinham 18 e conseguiram consensar 12 eu tinha uma e não foi consensada eu vou registrar um voto em separado em relação a esse ponto mas de certa maneira eu queria deixar bem transparente de que o princípio da norma está claro e é unânime em relação a sua compreensão já demonstrada na aplicação dela atualmente pela diretoria então não se trata de uma penalidade se trata de uma cláusula contratual relacionada com a parcela variável associada à qualidade do serviço prestado então é importante que a norma seja auto aplicável e que o eventual direito a contraditório seja realizado ex post isso tudo está muito claro e bastante tranquilo do ponto de vista da diretoria a norma também serve essa cláusula contratual como um mecanismo de incentivo que busca orientar um determinado comportamento do agente e existe basicamente dois tipos de incentivo a parcela variável para atraso e a parcela variável para indisponibilidade no caso da indisponibilidade o que se quer é que uma função de transmissão já em operação retorne o mais rápido possível e aí tem sinais associados com o fator capi inclusive para dar um sinal regulatório bastante significativo a gente fala em torno de 1,58% de valor que talvez venha a ser cobrado pelas estimativas da 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 superintendência 1,58% de desconto de PV e para uma disponibilidade de 99,07 na média então é ordem de 5 vezes a indisponibilidade está sendo cobrada em relação ao PV e tem que ter uma simetria exatamente porque é um sinal de incentivo regulatório se fosse 1 para 1 não haveria esse incentivo como ficou bem claro até na apresentação da SRT a exposição do Jaco no caso da PV eu acho que existem vetores divergentes que se não houver esse incentivo é capaz de que a melhor solução a solução de equilíbrio do agente de transmissão seja de fato postergar algum determinado da ação de manutenção de investimento e isso então há necessidade de haver um outro vetor de modo que a soma dos vetores indique a conduta adequada no caso do atraso eu tenho algumas dúvidas primeiro porque no caso do atraso já não há recebimento de RAP então a PV ela vem como um adicional no caso da PVI há manutenção de RAP pelo menos ao longo dos primeiros 30 dias depois dos 30 dias você tem o desconto da 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 parcela lá de pagamento mas também não tem depois um APV por cima então acho que tem uma simetria de não pagar RAP e ainda cobrar um APV um APV que ela na regra atual ela impactava em 12,5% em 4 meses que dava um recebimento da RAP mensal de 60 e 2,7 o que é muito pesado inclusive porque tem as questões da índice de cobertura da dívida os primeiros meses da da operação tem uma amortização ainda muito pesada isso para ser justo a SRT entendeu foi com base nessa argumentação que a gente caminhou para os 18 meses de modo a tentar não agredir demais a concessionária nos primeiros meses mas eu ainda acho que no caso de um projeto novo o vetor não se justifica porque não existe um vetor contrário a fazer a obra no prazo todos os incentivos que a gente já possui tanto de mercado quanto de custo de capital quanto de financiamento é de ser diligente no caso da autorização talvez não então eu acho que a PVA deve permanecer em caso de autorização mas eu fiz umas simulações relacionadas com o custo dessa PVA eu vi que só a Thaisa reclamou e eu acho que ela de certa maneira foi aceita a PVA pelos agentes porque está no preço simples assim eu conheço as condições da licitação se fazia parte do edital então eu vou colocar no preço existe uma possibilidade de isso ocorrer se ocorrer e eu precifiquei com a probabilidade correta sai 0 a 0 para o consumidor para o concessionário se eu fui muito conservador o consumidor vai pagar porque o evento não vai ocorrer e o seguro vai estar lá então eu fiz uma simulação de quanto é que seria isso pela regra nova já com 18 meses e daria um impacto de 1,25% então é um impacto relativamente pequeno no preço 1,5% mas na último leilão que a gente realizou o leilão 13 de 15 o deságio médio foi 2,96 e mais ou menos metade dos lotes não foram arrematados e a RAP daquele leilão foi de 1,3 bilhão então 1,25% desse leilão seria um 17 milhões ano não é um valor insignificante e eu não sei quantos empreendimentos que não estão sendo licitados por conta dessa regra parece muito pouco mas às vezes é o limite então eu não acho que há justificativa do ponto de vista de custo-benefício pagar um seguro de 1,25% que na melhor das hipóteses para o consumidor dá zero ele nunca vai ganhar com isso se ocorrer o sinistro o transmissor já considerou no preço então para os leilões já licitados é claro que a regra vai continuar valendo conforme a regra do edital agora eu acho que era uma melhoria é interessante para se fazer então na hora da votação eu vou registrar que eu voto por PVA somente para autorização e em votação eu voto pela aprovação da minuta em anexo conforme apresentado pelo diretor relator com a exceção de que não se aplicaria parcela variável por atraso para novas concessões somente sua autorização e reforço eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que é certo pelo item que destacou o diretor Thiago todos os demais por unanimidade e esse por maioria foi aprovado então pela diretoria minuta de norma com disposições relativas a qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada a disponibilidade e a capacidade operativa das instalações de responsabilidade concessionária de transmissão integrante da rede básica e das instalações de transmissão de energia elétrica destinada a delegações internacionais que se conectam à rede básica conforme a resolução normativa 442 de 2011 e da outras providências próximo item a gente que se conecta